Ufff Agora basta, podem comprar um e vamos A zona está chegada Comprei ataque aéreo porque já chega de ali Diz, temos que ter um ataque aéreo Ei só temos dois? Só temos um? Então o André disse, tenho um Céssio tenho outro? Aí também, então uma opa para meter o meu E vamos já para o muçul, acelera O que está a fazer lá em cima? Tu ir, tu ir, tu ir O que é que é? Vamos meter Não. O que é que é que é que é? then Tem no colar de ouro Pera, pera, pera Vou pegar de um poço Ou iria pedir, que me põe Então entra, entra agora agora, vamos Põe! Perde! Que tipo arma? Pou, pra outra Pou, pra uma Vai para a castela Não, ou não Para aqui? Para aqui ó E aí, estacionamento, vamos lá, mas tem muitas entradas de estacionamento. Então vá a um outro sítio. É outro em Vi, quem é que tem? É o André? Vamos outra vez para o mesmo sítio, vamos outra vez para o mesmo sítio. Está fora de zona? Ou não? Era a vir aquele calmo. É, está fora, está fora. Ficamos aqui no estacionamento. Vamos lá, tá. É para quê? Estaciona, estaciona, estaciona. Estaciona, estaciona. Agora é que isso é aberto como o caralho. Pois é isso que eu estava a dizer. Mas agora está. Temos o teu copter aqui, não temos? Temos. Compramos. Falta-te tu já? Fui eu, fui eu, a dedoar o drone. Mas que salteu o gajo. Estava aqui. Vinha aqui, havia um gajo aqui. Estou embaixo da mesma coisa, no loadout. No loadout? Sim, estou ali nos loadouts, olha. A 400 metros? Estou aqui embaixo, dois loadouts. O gajo conseguiu fugir, eu dei-lhe um tiro, mas ele fugiu. Ah, já tive o loadout aí. Eu saltei aqui para baixo, já não saía subir agora. Paraquê? Para lá, para o loadout. Para o loadout. Pois, eu disse que tenho o loadout. Está bom. Finalizei-te? Estou em um e-mail aí, é para se for para se entender. Opa, opa. Só tem medo de atrás de nós, se eles vêm ali onde estão. Olha ali nos prédios, ali nos prédios. Estão embaixo de nós. Estão comigo? Estão aqui para baixo. Que puto de balazio. Já está com tu aí. Está do outro lado. Está ali um down. Então uma parte fora, parec, olha. Estou aqui para trás. Não morre. Foda-se. Não vou. Vamos fazer-nos aqui em cima. Quem é que morreu? O que é que morreu? O que é que morreu? O que é que morreu? Onde? Ele morreu. Vou lá fora. Estou a vê-lo pelo espelho. Ele está aqui no lado esquerdo. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estou a subir o rapel. 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 Ele está aqui conosco. Ele subiu. Ele subiu. Em meio. Aqui. Aqui em cima. André, atrás. Aí, aí. Está para aí. Estou a subir o rapel. Estou a subir o rapel. Estou a subir. Estou a subir o rapel. Estou a subir do helicóptero. Está no helicóptero. Te amostei aqui para fora. Olha lá em cima. Ok. Aqui é muito perigoso. Vamos lá no helicóptero. Estou a subir aquele rapel. Estou a subir! Estou a subir. Estou a subir. Estou a subir. Estou a subir. Opa! Não tenho arma! Foda-se. Não, não dá. Opa! Não sei quem é que chegou aqui. Elie tem o Toxt! Toques, 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 toques. Espera, espera, fós-fui. Não fujas, caralho! Não, caralho, foda-se! Eu não foda-se... Oh, não para! Não dá para dar aquela... Não dá, olha... Não dá-se! Não dá-se! Estão a esperar para o... Fio, 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 porque quando o gajo apareceu a minha coisa aconteceu como ontem. É ter o... E temos que ir para o ponto mais alto. E ai ai, aqui não dá, fio, fio. Aqui é muito perigoso, aqui há muitas entradas. É para a via! Não? E para cima. Oi! Foda-se! Foda-se! Eu posso subir aqui eles. Eles têm que ir a pelles e o caralho. Pois, é que é perigoso para caralho. Vamos ver aqui, meninos no rapelo ou o caralho. Ah, eu deixei... Olha, gajos têm que ir ao lado alto outra vez. Tem aqui mais, se alguém quer. Alguém olha! Está lá? O outro está no lado alto! Homem olha! Não tem nada pra mim! O outro está na rua, não tem nada… Ou, sabe, eu quase não ia me morrer. Será que rio arreio? Afinalizei um! Ai, foi o seu. Olha, a zona já não está aqui! Quais aquilo que deu lá? Mas calmos, mas calmos aqui na zona aperta, aqui em cima. Que bom, vamos ver. Estou subindo atrás, estou subindo atrás! Não, não é ali em cima. Vai me matar, querendo ganhar nada. F***, f***, f***. F***, 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 f***. Onde é que já te viero? F*** de jogo de merda. Tomei, tomei, tomei! Tomei essa traga de mim! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei, tomei lá! Ah, não. Um chute, um chute, um chute! Um chute, um chute, um chute, um chute! F***, que bom, que bom! F***! Que malha! Deitá-me todos os dames e não morre nenhuma! P***, a gente vai cambiar! Vamos tomar um chute aqui para ir até nós já, f***! P***, que bom, um chute mesmo em cima de mim! Que malha! Que malha! Vamos tirar para ti, F***! Não, eles finalizaram o meu! Olha, foi pior cita esta hora que caímos aqui, não. F***, deitá-me todos os dades! Tem um puxado, tem um puxado, tem um puxado! Tem um puxado, tem um puxado! Vai puxado! Está puxado, está puxado! Já fui, já fui! F***... P***... Quê-me logo um filho da P*** comigo, Nih... Agora já anda a pirar as nossas coisas, pês. Não. Tu fostes aqui! Eu entrei aqui debaixo naquela cena... É, mas não estou-me por cima, os gays. É que eu entrasse nela, não. Ah, e ele já não há mais lodotes, pês. Ah, já foda-se isto. Acerta, há aqui um cabrão à minha espera, pibá! Foda-se! Estava ali tão debatido de sniper que almoçava. Vai em cima de 0-4, damos tampo de dão de nenhuma tomba. Olha, só se está a dar, não? Olha, vocês estão bem, não é? Já, aqui foi onde caímos. Tá bom. O botão está a cair aí. Foda-se aqui embaixo, André. Nem sei se eu vou atender a esperar para o gays. Ele sabe que foi isto, aí ele a fugir. Já fui, já fui, já fui. Ele está a apanhar a corda. Ele está a apanhar a corda, cuidado. Sim, temos de ter cuidado com que a janela está aqui. Eu acho que eles não sabem onde disparámos. Eles não sabem onde é que estamos. Oh, meu. Estava ali de sniper tão fixe o incêndio. Oh. Olha, vamos lá ver se eu consigo entrar aí. Olha, entrarmos nesta de elas. Olha, entrarmos nesta de elas. Já. Estão a apanharmos nesta de elas. Tens aqui armas, olha. Abri aqui uma caixa, ó Breg. Tens aqui uma fenex. Não saltar os cidadas que me matarmos, olha. Não saltar os vejo. Não loga aí. E agora para eu ir para aí? É aqui? Então agora estava daqui? Então. Essa arma fica sem mentira-se. Não, não. Há almas que mudam. Olha, estamos a mamar. Tem um ibi, tem um ibi. Não, não, não. Estamos bem aqui. Eles para vir aqui tem que... Ui, lagou-me o jogo. Essa aí é que era preciso uma mina, né? Pois, mas não há. Não há. Não há. E tu também já não voltas. Ei, olha, matei um. Eu não percebo. Recebe estas... Matei um, aí eles já não... Não foi das minas? Outro, outro. Vamos estar aqui para baixo eles. Olha, estão aqui. Cuidado. Prosk, prosk. Eu estou olhando para esta janela daqui. Olhem para a outra. Eu tenho aquela merda de oxigênio. E eu tinha uma caixa para sobreviver e ficou lá em cima do prédio. Ó, estás a olhar para esta não? Estás a olhar para esta? Onde é que tu estás? Estás a mexer ao voo? Estás a ver a baixo. Onde é que tu estás? Estava ali no quanto. Também arma na perda. Só queria dar mais um tiro. Eu queria chegar aos dois mil anos. Foda-se. Estás a utilizar-me duas vezes. E o ganho não morreu-me. Foda. Olha, vai abrir a caixa aqui. Pode ser que saia uma mina. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Mas aí eles que venham. Olha, olha lá. Eu rapo tudo. Não tem um coleta mais aí? Eu rapo a tachos. O que é que eu deitei? Oh, não deitei com o vento. Não, não faço nada. Eu à procura dele. Não vi, não vi, não vi. Estamos vendo a zona. Foi a nossa amiga. Ainda vamos vendo esta merda. Estava a dar um bocadinho de jogo. Estás a olhar para esta trânsito. 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 Que eles aqui podem subir aqui em cima. Que a puta da arma de merda! Deixe um para este lado. Vem aí lá. Você se para. E nível bateria baixa. Tem um E.B. ainda. Tem um E.B. ainda. Tem um E.B. ainda. Não sei. Acabei de jogar. Foda-se de caralho, meu. E o Varega não me deixava fugir. Essa bala é uma má droga. Essa bala é cada morteiro. Olha, vamos ter um E.B. É saltar já para a zona. Eu saltava já. Vou ir para a ponta. Para o lado direito, o lado direito. Enfrenta ou por aqui. Onde é que podemos aterrar dentro? Aí. Olha. Onde vai de nós aí? Onde vai de cima? Acabou. O Varega é uma pistola no bolso. Vou mandar para onde tem água. Um. Dois. Outro. Trata. Não! Vamos no aí.. Anda puto de zona! Ó, eu não banho. A CIDADE NO BRASIL 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 A Dona não me banha, vou morrer Ela não me banha, vai ser como no Ab Cuerva Eu não consigo chegar a bosta Só faltam 3, 2, 1, 1 Está um 1 André Não morres Não morres Está ali atrás Não tem granola no fundo não É quase que dá para a primeira vida a chegar Não, é melhor não Vou morrer Estão a avançar por este lado Estão a avançar por este lado Não dá que já morri Agora não estou a ver nada André deixa os matar, esconde 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 E aí meus senhores, 2 mil danos 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 Anda para dar uma água, anda para dar uma água Eu tenho a batiza Eu tenho a batiza E tem pistola Anda para aqui Só falta 1 Só falta 1 Usamos isto ou tentamos matar o gays Opa, ele está ali naquela zona comigo O do dist Já me viu Está aqui daqui Está soro Está ali Está contigo Vamos ver Vamos ver Vou pegar Let´s goooool Puta a smoke no cu da tua mãe Estou tapando o buraco Está melhor Está melhor Ele está bem Vamos ver Ele é Ele não pode Ele é Ele é Agora vamos ver Você tem que ir comer, André Agora vamos ver Agora vamos ver Ele tem que ir comer, senão ela vai Não, André, André. Esquece, porque é muito morre-se. É um restaurante, já acabou? Já fechou? Olha, já fechou. O restaurante é curado. Não. Oh, esquece. Temos que ir à última. Ai, chica. É sexta-feira. Ai, mas amanhã às quatro amanhã vou trabalhar igual. Oh, mas vai dormir às sete. Às oito. Temos que ir à despedida. Está muito fácil. O Rodrigue é que matou. Está bem cuidado. Tem que dar o jogo a ver. Mas tu não me matas, foda-se. É demais. Nos próximos anos já sabemos que podemos lhe dar uma pentecite. Deve começar a quitar. Eu nunca usei aquela botinha de oxigênio. Queria usar, mas o gajo... Não deu tempo. Não deu tempo. É. 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 E a tua mulher que a culpa é minha. Que não ia jantar. Ela sempre perdoa-te. É, Luísa. A culpa é do teu rui. A culpa é do teu rui que eu não posso ir comer. Não me deixe. É que se o André for comer obriga-me a ir comer também. Não. Não pode. Isto é... Forex. É. É. Ela perguntou-se fazer aquela outra... Acho que aquelas conversas que eu vi. Uma conversa. Mas eu cheguei lá a derretir aquilo tudo logo. Eu já vi, já vi. Eu não estou lá, mas já... E fora que eu mandei depois para eles dois fora só para eles mesmo. Eu tive a ver e... Oh meu Deus, me vou tirar o pai. Estas alimentares vezes. Não vale a pena. Não, mas tem que ser. Um mapa. E vamos em que mapa? Acho cá. Acho cá. Epa, é 5 minutos no prédio. Este é morremos rápido agora. Mas olha... 3, 3, 3. E eu não gravei esta última vitória, meu. Ei, meu. Como é que você... Como é que você...